RKA3JV Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Carame Brasil. Na aula anterior, nós vimos que existem dois tipos de transformações. Vocês lembram quais são? São as transformações reversíveis e as irreversíveis. Nós já falamos das reversíveis na aula passada. Então, nessa aula, estaremos falando das irreversíveis, que, se vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. As irreversíveis são aquelas que não podem ser desfeitas, mas as reversíveis são aquelas que podem ser desfeitas. Refrescaram a memória? Se sim, então, vamos começar com os nossos exemplos de transformações irreversíveis. Para o nosso primeiro exemplo, vamos ver o exemplo da carne. Aqui, nós temos uma carne crua. Após colocarmos ela no fogo com uma panela para cozinhar, que vai ser a sua transformação, nós vamos ter uma carne cozida. E isso é uma transformação irreversível, pois, da carne cozida, nós não conseguimos fazer que ela volte para a carne crua. Nós apenas conseguimos fazer que, da carne crua, ela vá para a carne cozida. Então, dizemos que as transformações irreversíveis apresentam apenas uma direção, que é a direção de ir para a frente. Nós nunca conseguimos voltar com a transformação, apenas avançar com ela. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo de transformações irreversíveis. Aqui, temos a batata crua. Ao colocarmos ela também no fogo, em uma frigideira com óleo quente, nós vamos ter a transformação da batata. De batata crua, ela vai passar a ser uma batata frita. E isso também é uma transformação irreversível, porque, de batata frita, nós não conseguimos fazer com que ela volte a ser batata crua. Apenas conseguimos transformá-la de batata crua para batata frita, assim como, no caso, da carne cozida. E agora, vamos para o nosso último exemplo de transformações irreversíveis, que vai ser o exemplo da laranja. Ao fazermos um suco de laranja, nós estamos realizando uma transformação irreversível, pois não podemos transformar o suco em laranja novamente. Só podemos transformar a laranja em suco, assim como nossos exemplos anteriores. E essa foi nossa aula de transformações irreversíveis. Lembrando que essas transformações são as que não podem ser desfeitas. Nós vimos o exemplo da carne cozida, da batata frita e do suco de laranja. Vimos também o que significa transformação. Espero que tenha ficado tudo bem entendido. E a gente se vê na próxima aula! Tchau!